Hora por Deus Hora por Deus Hora por Deus Hora por Deus É comendo o corpo O homem faz questão De abordar a Deus Sem abrir exceção Esse alguém é percebido Mas tem grande favorito Pra ser honrado por Deus E vencer o inimigo Certo homem Com o nome de Marroqueiro Na porta do palmaço era humilhado Por ser um judeu Perante um homem que não se gostava Só perante um anjo e seu mar Então a mamãe mandou-lhe preparar uma força Para o matar Mas naquele dia iria o regaçoeiro Só no primeiro Mas ficou sabendo que o livramento Alguém me deu Mas a mamãe mandou-lhe chegar O rei açoeiro começou a perguntar O que devo fazer para o homem Cujo rei veio a gerar E a mamãe mandou-lhe Pega a verso e põe nele Suba a coroa, põe nele Manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar E já entrou o homem que não vai atacar E a mamãe então pensou Esse homem sou eu Mas o rei me ordenou Faça tudo isso para amar do que eu É aí que você entra na história Então adore o leão de estudar O amãe de inglês é sério Com parada de graça Não você fará Seu inimigo fará essa enfrentada Ele fará sua vitória divulgada Vai ter virada Vai ter virada Por mais alguém cujo rei veio a descanada Sem ver na mesa a compra te foi preparada Fica tranquilo, Deus te livra da cilada Vai ter virada Vai ter virada Por mais alguém cujo rei veio a descanada Vai ter virada Vai ter virada Por mais alguém cujo rei veio a descanada Vai ter virada E a mamãe então pensou Esse homem sou eu Mas o rei me ordenou Faça tudo isso para amar do que eu É assim que você entra na história Então adore o leão de estudar Pois o teu amante te pensei O parada de graça pra você Para o que eu O inimigo fará essa enfrentada Ele fará sua vitória divulgada Vai ter virada Vai ter virada Por mais alguém cujo rei veio a descanada Sem ver na mesa a compra te foi preparada Fica tranquilo, Deus te livra da cilada Vai ter virada Vai ter virada Por mais alguém cujo rei veio a descanada Por mais alguém cujo rei veio a descanada O inimigo fará sua vitória divulgada Por mais alguém cujo rei veio a descanada Agora estivemos porque hoje ele está por uma vida Por uma vida Ele fica Aleluia!